E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo pra vocês, tô aqui com mais um vídeo de King Lex e King Priest no canal E hoje vou estar trazendo todos os novos códigos ativos pra vocês e aí também pegando as melhores frutas Gente, é o seguinte, antes de passar o vídeo aí, eu vou estar, ó, olha só, tá de fruta que eu tô pegando aqui só pra brincar Eu vou estar, é, dando uma dica pra vocês, pra vocês pegarem as melhores frutas aqui do King Lex e King Priest Primeiramente vocês têm que colocar, hashtag eu quero e o seu link do Roblox Vai ter sorteio do próximo, no próximo vídeo de King Lex, você pode escolher qualquer fruta Eu tô com 242 gemas e vou estar explicando pra vocês como ganhar, é simples, hashtag eu quero e o seu link do Roblox Aí, eu vou estar sorteando qualquer fruta, Leopard, qualquer fruta aí, as melhores frutas aqui do King Lex e King Priest Só hashtag eu quero e o seu link do Roblox, você vai ter a meta de 50 votos, 50 pessoas aí que colocar hashtag eu quero e o seu link do Roblox Eu vou estar sorteando aí em um site específico aí pra você estar ganhando, beleza? Qualquer fruta você pode ganhar em primeira mão, tá vendo aqui? Gire a fruta, soltar, pronto, soltei a fruta aí, a fruta foi descartada Vamos aqui tentar interagir, vou tentar, não, vamos interagir aqui, aceitar Vamos clicar aqui, ó, tá vendo, ó Open 1, Open 10, porque agora é pra vocês abrirem essa, se vocês precisam de uma chave específica, né, tá vendo Comprar aqui, ó, valor 25k, total 250k, estoque 10 de 10, tá vendo, ó, tá vendo Comprado, usado, tá vendo, é, usado uma, Open 10, tá vendo que não tem, ó, ó Clean Influence, every one, é, é o seguinte, gente, também vou estar trazendo aqui todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando Como é que faz pra usar o código, gente? É muito simples, muito fácil e muito rápido, por quê? Porque é só você chegar aqui em menu, clicar aqui, tá vendo aqui, ó, tá vendo status, é É, meu status aqui é pontos 2.138, porque eu usei o código e simplesmente resetou algumas coisas Então, é level 4.300, espada, fruta, melha, em saúde, e aí vai sucessivamente, claro, focar na saúde, né É, se eu clicar aqui 2.000, vamos clicar aqui, pronto, ó, vai 2.000, beleza? Quer dizer, se eu clicar 2.000, vai 2.000, pronto, ok, 2.100 e 38, ok Aqui no inventário, você tá vendo aqui, ó, lança de terremoto, tem aqui acessórios, tem materiais Que é aqui que eu ganho, que eu consigo ganhar, tem as frutas que você pode guardar Ouro, amor, sombra, humano, essas frutas aqui, ó, você não precisa dessas frutas aqui Agora é pra retirar, é colecionáveis, pronto E aqui é onde você gira os códigos, em configurações, tá vendo configurações, mudou aqui, configurações Para aí, gente, aqui em configuração, não está aparecendo, ó, pvp desligado Era porque era em configurações, mas agora eu acho que mudou Loja, tá vendo loja, ó, é, insira o código agora, é simplesmente aqui, ó Em loja, você clica em loja, porque era aqui, configurações, é a missão, quer ver, ó É, ultra quest, opa, aqui tem status, tá vendo, é, aqui tem o inventário, o ali, a tripulação E a loja, então, pra você usar os códigos agora, siga o play, kingleg, se nota o itx Para códigos, então, vai correndo, usa esses códigos a partir de agora Vamos lá, gente, inserir os códigos, perfeitinho, maluquinho, bonitinho, lindinho, pronto Vou clicar aqui, vou tirar um print aqui, para colocar na thumb, claro E agora vamos para os códigos, beleza? Então, o primeiro código que eu vou passar para vocês, então, galerinha, é isso aqui, ó O, W, N, R Owner, Meteor Owner, Meteor, Owner, Meteor Você vai resetar seu status se você clicar em resgatar Se você clicar em resgatar, vai resetar seu status Então, é melhor você não usar, porque senão, reseta seu status Então, Owner, Meteor é o primeiro código para vocês que vai resetar seu status Seu status significa você resetar sua fruta, resetar tudo, tipo, tudo mesmo Essas frutas aqui não serve para nada, assim que sair do jogo, já perde Então, vamos lá, eu estou com a fruta leopard, vamos lá, mais um código Colocar mais um código aí, ó Esse código aí, playkingleg, se você vai ganhar 10 gemas Então, ó, playkinglegacy for 10 gemas Playkinglegacy for 10 gemas Então, no caso, são 10 diamantes aí para vocês Então, agora eu estou com 252, 252 duas gemas Aqui, se eu, antes de passar, de colocar esse código de novo, ó Tá vendo aqui no gancho, se eu clicar no CTRL, eu aceitar Opin1, tá vendo, ó Eu vou abrir só um, chave de cobra usada Pronto, eu peguei um pouco comum, uma fruta de girafa Tá vendo, ó Comum, pouco, como 30% Raro, 8,95% Épico, 1% Lendário, 0,5 0,05% Então, aqui, ó, tá vendo, estoque 9 de 10 Aqui, eu não tenho mais nenhuma Se eu comprar 10 de 10, tá vendo, ó Vou comprar, comprar, comprar E comprando, ó E meu dinheirinho indo embora E por isso que é chato, gente Porque, se eu clicar aqui, ó Total de 250k Ó, não tenho, porque não tem 250k Não, tem assim, gente Ah, tá, não tem um 6, peraí Deixa eu só colocar aqui, 6, pronto, ok Comprado Agora, 37 minutos, eu posso comprar mais um Mais 10 Aqui no Battle Pass, é onde você pode comprar Ou 3.499 Robux, que é muito, ô Gemas Ou 1.499 Robux Onde você consegue as missões Pra você estar indo até o level 50 E conseguir materiais lendários E muitas coisas incríveis Beleza? Vamos clicar aqui Mais uma configuração Configuração, não Loja Que agora mudou Play King Legacy for 10 Gemas Vamos lá, um código Mais um código Para vocês Que é o código Elcomitó King Legacy Elcomitó King Legacy Esse código vai te dar Exatamente E espetacular Espetacularmente Vai estar 30 minutos Duas vezes Mas te esperei, galerinha Então é um código Incrível Sensacional Muito bom E ainda E ainda Você tem que fazer o que com esse código? Tem que formar Tem que focar Eu tô leve 2.146 Pra ganhar leve Eu preciso de que Tá no meu mundo Conseguir coisas incríveis E fazer as missões Quais as missões, Marcos Que você tem? Aí se você clicar aqui Tá vendo? Rastrear Ultra Quest Ó Tá vendo que tá rastreando? Então 1.520 milhões Ó Aqui 1.520 1.501 Metro Que é A Wari A Wari E aí eu faço aí Essas missões Se eu clicar Interagir aqui Ok Declina Good luck Ok Aqui eu posso comprar E ali também posso Então eu posso clicar Aqui no CTL Que anda mais rápido Então É muito fácil Fazer as missões O Elcomitalking Legacy Mais um código Mais um código aí pra vocês Mais um código incrível Fre Status Reset Já diz tudo Que é resetar o status Esse código vai resetar seu status Mais uma vez Status Você reseta Você não vai Vai ter saúde E fruta Como eu falei Eu tô com a fruta Leopard Que a transformação É simplesmente essa Eu viro um Leopard Incrível Isso é sensacionalmente Muito top Muito incrível E muito Legal Leopard Não me deixa E além Socorro Vamos lá Gente Oi gente Vamos lá Pronto Agora Vamos colocar menu Vamos clicar loja Vamos colocar mais um código Vamos ver Até onde vai Esse código aqui Coloca o pd6 Opa O pd6 É isso aí O pd6 Eu acho que esses códigos Não estão funcionando Ou eu já usei Ah não Eita Usei o código de 20 minutos De adult Dout Rack Não Dout Rack Nedge Do jeito Tá aí Na tela do seu celular Seu tablet Seu notebook Do seu pc E de qualquer Plataforma digital Então Dout Rack Nedge O inglês é sensacional Gente Vamos lá 20 minutos E duas vezes mais XP Então Eu acho que vou perder 20 minutos Porque eu tenho que estar Formadinha Top Mais um código Aí pra vocês Experiência Doble Então Vai duplicar Sua experiência Trinta minutos Duas vezes mais Pra vocês Então Experiência Dobling Experiência Dobling Que já dá 20 minutos Com mais Exatamente Vamos dizer Necessariamente Trinta minutos Dá cinquenta minutos Aí Duas vezes mais XP Dá pra você Evoluir o personagem Ou evoluir O seu Seu telefe 2.146 Pra 3.500 Então Vai demorar muito Vai faltar muito Eita Vamos lá Como vocês viram Galerinha Deu uma queda Aqui De internet Mas vamos aqui Rapidão Vamos clicar Configurações Vamos De novo Loja Porque mudou Vamos clicar aqui Mais um código Aí pra vocês 10k Y Z X Tracinho 4 LP Q 8 W Tracinho De novo W F G Mais um código Aí pra vocês Mais um código Pra vocês Vamos colocar Mais um Código Estat Reset Beleza Vamos colocar Aí o T 10k Mais um código Pra vocês Mais um código Aí pra vocês Aí ó Então Vai deixando Like Compartilha Inscreve No canal Ative o sininho Para mais De King Lex No canal E é Isso Valeu Tchau